Olá família, sejam muito bem vindos, eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun e hoje eu estou aqui diretamente de São Paulo para compartilhar nossa hospedagem aqui em São Paulo então se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe o like, se inscreve aqui no canal que ajuda muita gente a continuar compartilhando conteúdo de qualidade com vocês e lembrando que esse é um vídeo patrocinado da nossa mentoria de milhos lucrativas nessa mentoria você vai ter uma orientação e um plano para você colocar em prática, personalizado para que você comece a acumular milhas e viaje sem pagar pelas passagens ou até mesmo venda essas milhas, ou você acesse as áreas VIPs do aeroporto, viagem de primeira classe e muito mais então se vocês quiserem saber mais sobre a mentoria, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo é só entrar em contato que eu explico como funciona então vem comigo, deixa de enrolação e vamos para o vídeo esse é um hotel que eu fico desde que eu era da idade da Bebelo então até um dos funcionários que trabalha aqui, ele já me conhece desde pequenininha e a gente adora esse hotel, ele passou por reforma recentemente ele está bem melhor, a qualidade dele aumentou bastante ele fica na República, pertinho da 25 de Março, pertinho da José Paulino, do Brás fica cerca de 14 minutos de cada um desses lugares fica bem ao lado também de uma extração de metrô então a localização dele a gente gosta bastante ele não tem estacionamento particular, mas ele tem um estacionamento conveniado e fica bem próximo do hotel, então é tranquilo de se hospedar aqui vou mostrar para vocês o quarto, o café da manhã, a estrutura e tudo mais então é um hotel que realmente a gente confia e por isso que a gente, na maioria das vezes, a gente fica aqui como a gente está viajando, a gente está hoje saindo daqui de São Paulo a gente está indo para outros destinos que você precisa ficar aqui para acompanhar e seguir a gente nas redes sociais que a gente está compartilhando em tempo real a gente vai passar por vários destinos aqui no Brasil nessa viagem e espero que vocês acompanhem lá nas nossas redes sociais que também o link está aqui embaixo a gente vai e depois, no final da viagem, a gente volta aqui para São Paulo e volta para esse hotel de novo se a gente ficar num quarto diferente, eu também vou gravar um outro vídeo então vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura do hotel, a gente pegou um quarto para três pessoas a diferença do duplo para o triplo era cerca de 20 reais então todos nós ficamos em quartos triplos por a diferença ser bem pequena, a gente preferiu isso então vem comigo, deixa eu mostrar para vocês então ó, já tem um espelhão aqui que a gente adora, né? como eu estou viajando, já estou com calça frouxa a gente vai viajar de carro agora então bem confortável, tem um armariozinho aqui, ó onde a gente arrumou as malas tem várias cruzetas a gente tem uma cama ela é um pouco maior do que a de casal, essa cama e é uma cama de solteiro, né? o que é legal daqui é que o hotel conta com serviço de alimentação e eu já adianto para vocês que é barato e é gostoso, tá? vou deixar eu compartilhar aqui o cardápio com vocês deixa eu pegar o reflexo aqui aqui, então a gente tem caldo café da manhã ele já está incluso, tá? mas tem para quem quer tomar no quarto tem as porções aqui o hotel também conta com restaurante lá embaixo mas o restaurante para você funciona desde quarta-feira a partir de quarta é um restaurante de carne ó, mas tem os pratos quentes ontem a gente pediu um double x tudo e um x bacon e estava bem gostoso tá aqui o cardápio então, tem os canais, ó tem, tem é, Discovery Kids também além desses tem promoções então essa é a estrutura do hotel além disso, a gente conta também com uma bancadinha oi, cheguei chegou, Bela? a Bebela estava dormindo no quarto do vovô e da vovó a Bebela comprou uma almofada trogeladora cadê? qual é a almofada trogeladora? vai de longe para o pessoal ver tem dor tem dor tu vai trogelar quem? o vovô vaginando o vovô rico o marco já estava levando para o café da manhã para trogelar o pessoal não é, filho? uhum então, tem aqui isso aqui também é pago, tá? a gente tem o frigobar também aqui embaixo para quem não quer já a mão sair é tu bota aqui tem esse negócio que foi você botar aqui não e você pode na porta temos a TV que é o tamanho bem bom a gente tem aqui o banheiro tinha sabonete toca de banho e tinha também shampoo e condicionador só que a gente já utilizou e toca de cabelo é isso é o shampoo shampoo? isso tem o secador de cabelo, né? porque a gente está no frio então o secador de cabelo é importante, né filha? só que ele para de funcionar e depois tu não espera não, só para se você encostar muito no cabelo e aí ele esquenta demais aí ele para, mas ele volta mas eu sequei ontem o meu e o senhor não parou e aí mulher então a gente vai lá conferir o café da manhã e a estrutura do hotel vem comigo tu vai me ajudar a mostrar? óbvio então comenta aqui gente se vocês gostam que a Bebella apareça aqui no vídeo não é Bebella? e também vai lá no meu canal que o mulher vem brincar com a Bebella que tem um monte de coisa legal tá bom então vem com a gente, né? aqui a Bebella aqui a Bebella então esse é o café da manhã do hotel como vocês viram é bem farto e como sempre a gente adorou a hospedagem infelizmente acabou aí o quarto que a gente ficou na volta era bem maior inclusive tinha uma sala mas acabei perdendo esse vídeo acabei perdendo o vídeo que eu finalizei a nossa hospedagem então por favor já deixa o like aqui para ajudar a gente se inscreve aqui no canal e não deixa de conferir os vídeos que já saiu dessa nossa viagem que tem muito conteúdo bacana para vocês tchau